Fusão e as bananas é um mundo em malhas com qualidade pra você, viu? Essas camisetas aqui tem com estampa só nas costas, mais discreta na frente, tem vários modelos, várias cores, o legal é que é uma malha boa com golinha em lycra, não é isso? Gola raglan também tem várias estampas, tem listadinha, tem as mais femininas com estampa puff e tem tipo flamel que são super legais. Regatas, infanto juvenis ou adulto também, 4 reais qualquer peça e as camisetas infantis a 4 reais com muitas estampas pra você escolher. É a loja número 1301 do Shopping Day, o telefone daqui? 229-9953. Transfusão Yes Banana.